O trabalho acontece na pista e nas cabeceiras. A equipe do ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica, veio do Rio de Janeiro para medições técnicas. Essa é mais uma etapa para habilitação e funcionamento do PAPI, um sistema composto por aparelhos, equipamentos que auxiliam na realização de pousos e decolagens com pouca visibilidade. Ele é um equipamento de auxílio à navegação aérea, um conjunto de lâmpadas, de luzes, que orienta a descida, especialmente em situações de clima degradado ou voos noturnos. Então, há uma expectativa muito grande, a comunidade e a região têm uma expectativa muito grande sobre os voos noturnos. Já realizamos, neste ano, um teste com um voo comercial que pousou à noite em Pato Branco. Então, temos as condições de receber voos noturnos? Nós temos, claro que com o equipamento de auxílio à navegação aérea, isso dá maior segurança para o piloto no processo de aproximação e visualização do que, tecnicamente, chamam rampa de pouso. A equipe do Instituto de Cartografia Aeronáutica, que está em Pato Branco, deve concluir todos os trabalhos até sexta-feira. A próxima e última etapa para o funcionamento e liberação do PAPI, aqui no aeroporto Juvenal Cardoso, de Pato Branco, fica em cargo do GEIV, o Grupo Especial de Inspeção em Voo, que é ligado ao DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Essa última etapa ainda não tem data prevista para acontecer. A gente depende da agenda do GEIV. Então, nesse momento, o ICA, assim que finalizar, finalizada essa etapa aqui, de vistoria e de medição cartográfica, aqui dos pontos de origem, vai ser encaminhado ao GEIV e o GEIV vai atender, de acordo com as demandas e uma lista de lugares, de aeroportos que eles têm para atender, para fazer essa homologação dos PAPIs. Durante a entrevista, o secretário Marcos Kola também falou sobre o andamento de todos os trâmites para ampliação do aeroporto. Está tramitando nas devidas secretarias da Prefeitura o processo para a licitação da construção do novo terminal de passageiros. Então, temos todos os projetos, agora a fase de elaboração do termo de referência, o edital e todo esse processo burocrático. Paralelamente, estamos trabalhando com as indenizações dos terrenos, ainda que haja limitações, porque o governo federal não repassou o recurso cuja autorização o município já obteve, porém, o governo federal não dispõe desses recursos, estamos aguardando a liberação desses recursos. Enquanto isso, estamos negociando, realizando permutas de terrenos com proprietários que mostraram esse interesse e outros proprietários estamos mantendo o contato gradativamente, assim, conforme um cronograma que temos para a finalização dessas negociações, ainda no segundo semestre deste ano de 2023.